A paz do Senhor Jesus, você não imagina aonde nós estamos nesse dia de hoje Deus nos trouxe aqui em Emorés para poder estar buscando uma grande doação para o sertão Nós temos um projeto de 400 cestas básicas para o sertão, 500 kits escolar, 500 kits higiênico, 700 brinquedos Deus está fazendo grandes coisas e o Pastor Marcos está aí conosco, participando, né Pastor Marcos? Isso aí Pastor Marcos, fala bem, continua aí Pastor Marcos, queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui com o Pastor Marcos Encarvando essa doação, será para grande utilidade e para o nome do Senhor Segureiro Para nós é uma felicidade estar aqui nessa manhã, recebendo essa ajuda, essa contribuição Para juntos, né, irmos para o sertão, ajudar aquelas famílias lá no sertão Ontem à noite, quando eu estava ministrando no culto Eu falei sobre uma parceria que nós tínhamos há muitos anos atrás Eu falei que às vezes a gente joga uma semente E às vezes o tempo passa e a semente não morre Hoje, você sempre, quando eu preciso de mandar alguém para cá, você, no projeto, você recebe E hoje você está abençoando a nossa caravana com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação Só tenho a agradecer, o Senhor sempre foi o canal do Deus para nós E estamos juntos, amém? Amém Amém